Com a falta de chuvas nessa época do ano nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de pessoas estão sob alerta de incêndio em áreas do Novo México, oeste do Texas e partes de Nebraska e Wyoming. Isso ocorre por causa das condições extremamente secas na região, baixa umidade, rajadas de vento e altas temperaturas quase recordes no sudoeste dos Estados Unidos. Foi o início de ano do sul e do sudoeste do país com mais de 19 mil incêndios florestais relatados até agora. Este é o maior número de incêndios nesta época do ano de todos os tempos nos Estados Unidos, que, segundo especialistas, fazem parte de algumas das consequências mais desastrosas causadas pelo aquecimento solar do planeta. Vocês acreditam que a saga do uso obrigatório ou não de máscaras nos transportes continua aqui nos Estados Unidos? Pois é, o Departamento de Justiça apelou ontem da decisão federal que derrubou o mandato da máscara em companhias aéreas e outros transportes de massa, seguindo recomendação inicial do CDC. Só que, em contrapartida, a ordem exigindo máscaras nos transportes continua sendo necessária para a saúde pública, segundo o CDC, apesar das companhias aéreas e sistemas de transporte público já decidirem tornar as máscaras opcionais após a decisão no início desta semana. O Tribunal de Apelação mantém a ordem. O caso pode ser levado à Suprema Corte, onde juízes conservadores vêm decidindo contra as medidas do Covid-19 desde o início da pandemia. O presidente russo Vladimir Putin descartou os planos de invadir a siderúrgica Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, no sudeste do país. Mas não pense que ele está querendo arrefecer seus ataques, não. Ao contrário, promete novas estratégias de ataque, dizendo, inclusive, que aqueles que optarem por se render devem ser tratados de acordo com as convenções internacionais. A usina está entre os últimos redutos significativos das forças ucranianas na cidade e abriga centenas de soldados e civis. Putin também parabenizou os militares russos por assumirem o controle de Mariupol, uma afirmação que as autoridades ucranianas estão negando. Comandantes ucranianos também disseram que as forças russas não honraram os acordos para abrir corredores de fuga humanitários ou ordens de cessar fogo. E continuaram a bombardear a cidade. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana adicionou cerca de 20 aeronaves à sua frota, segundo o governo, o que vai ajudar a fortalecer a rede de defesa aérea do país. E a guerra continua.